E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer um trabalho totalmente diferente do que geralmente a gente faz aqui, tá? O que está acontecendo com essa porta quebrada aqui? Vamos lá. Há algum tempo atrás a casa ficou abandonada e adentraram a casa e roubaram ela. Então, entortou e as portas eram de ferro, entortou e não tem como a gente utilizar. Então, a gente vai ter que quebrar, né? Já quebrou. Vamos ter que colocar uma porta de madeira também, porque é mais bonita, é um pouco mais forte. A gente vai mostrar o passo a passo, né Cleitão? Aham, vai que mostra. Né? O Adrien aqui. Então, beleza, os piados vão me ajudar a fazer. Galera, não tem muita coisa a ver com o canal, tá? Não tem muita coisa a ver com o canal, algumas pessoas vão dizer. Mas eu quero deixar bem claro o seguinte, que o canal trata-se mais sobre coisas da roça. Mas conhecimento não ocupa espaço, tá? Então, a gente sabe fazer, a gente vai fazer para economizar tempo e dinheiro. Porque o sítio fica localizado a 10 km da cidade e para trazer um pedreiro de lá para cá tem um deslocamento, tem a mão de obra dele. E se a gente sabe fazer, a economia é muito maior. Beleza, galera? Conhecimento não ocupa espaço. Valeu! Beleza, galera? Agora vamos iniciar mais um. Geralmente vocês vão precisar ter para fazer os quadros, certo? O nível, o pulo, beleza? E a gente vai explicando passo a passo agora, tá? A gente vai começar aí já a pregar, vamos começar a arrumar. A gente vai pregar dois pregos para encaixar a parte de baixo na parte de cima aqui, né? A gente já servou, ó. O servidor colocou e já apontou os pregos aí. A gente vai começar a fazer o ponto de baixo na parte de baixo na parte de baixo. Galera, interessante não pregar todo o prego Não todo o prego, porque a gente vai ter que trabalhar a madeira aqui A gente vai colocar agora aqui Para a gente pegar certinho o esquadro dela A gente precisa tirar o esquadro certinho, tá galera? Para que? É muito importante tirar o esquadro E é um dos principais segredos aí Que tem o cacilho aí ficar certinho, 100% Fechou? Mais um... Vamos lá. O importante é tirar o esquadro primeiro, os dois lados, se eu entro vai fazer o outro também. Vai cortar para não ficar muito longo o vídeo, vai mostrando aí para vocês, beleza? Galera, a estrutura já está pronta, então a gente vai erguer ela, vai colocar na parede, tá? E a gente vai mostrando aí como é que vai ficar, tá? Beleza, turma. Beleza, galera? Já está encaixado, então a importância que a gente falou, o esquadro, para deixar certinho, tá? A tua caixaria, depende do lugar que você conhece, então cada região tem um jeito. Agora o nível, a gente já colocou no nível, vai mostrar para vocês ali, ó, tá? Então a gente já colocou no nível, ela já está certinha aí, tá, galera? Está bacana. Então, a gente já tirou o nível de tudo aí, ó, certinho aí, beleza? Então assim, agora é só para você bater, batendo o plumo já tem para vocês verem, ó. O plumo é o seguinte, galera, para não ver se ela não está nem para um lado, nem para o outro, nem torta. Então assim, ó, essa diferença aqui, ó, tem que ficar uma folha de papel no caso, ó. Ele não pode, se ele estiver batendo aqui, ó, ou estiver encostando, ó, então está errado. Então o plumo está certinho, ó. Fica como se fosse uma folha de papel, mais ou menos o espaçamento dele. Beleza? Vamos pegar espuma expansiva agora para acabar de fazer aqui, tá? E aí vou mostrando aí para vocês, galera. Nova marca está no mercado. E é bem interessante, galera, tá? A aplicação dela vem com o biquinho padrão. Isso aqui é padrão de todas, tá? Então a gente tem que ir... Ó, já agitei bem, tá? Tem que agitei pelo menos 10 a 15 minutos, tá? Já foi feito. Ó, já agitei bem, tá? Ó, já agitei bem, tá? Ó, já agitei bem, tá? Ficou bem legal o resultado de hoje, tá? Então assim, galera, a gente tem que fazer, porque se eu fosse pagar uma pedreira para trazer até aqui, para fazer esse serviço ia custar muito caro. Então a gente mesmo fez, tá? Se você puder economizar, se você puder fazer, faça. Conhecimento não ocupa lugar, entendeu? Então aprenda. Vejo muita gente criticando, mas o problema é que não sabe fazer, não procura aprender. E com isso tem mais gasto e só vejo lá nas redes sociais criticando, falando mal, mas não procura fazer nada melhor. Beleza, galera? Vamos fazer mais e criticar menos. Valeu!